O Evangelho segundo o Espiritismo Que interessante, quando Jesus fala no tempo devido enviarei o Consolador, ele promete isso, porque nem tudo que ele precisava dizer ou que teria que dizer há dois mil anos atrás era possível, o homem não tinha a menor maturidade espiritual. Com os discípulos que não eram espíritos comuns como muitos imaginam, pescadores, ignorantes que estavam ali, Jesus pega para formar o seu corpo de conhecimento dessa implantação do reino de Deus. Eles eram espíritos que já haviam sido convocados naquela época a reencarnarem para que pudessem trabalhar junto com Jesus. Então, Jesus precisou, através das suas frases, através de exemplos, dar a sua mensagem e principalmente através de parábolas. Esse conhecimento verbal, onde usa-se uma imagem, como os pais devem fazer com crianças pequenas. Não adianta ficar falando que a criança não vai entender totalmente essa parte mais intelectualizada da palavra, mas trazendo imagens que as pessoas poderiam imaginar, um campo sendo semeado, a semente caindo na terra boa, ou no meio de arbustos, ou no espinheiro, ou até entre as pedras. Isso fazia mais sentido. Então, naquela época, Jesus pôde trazer o corpo dos seus ensinamentos, que é principalmente a lei de amor. E no tempo adequado viria o aprofundamento. E é com muita alegria que nós entendemos que essa continuação, vindo pela codificação da doutrina dos espíritos, é de volta à revivência, ao aprofundamento do entendimento do Evangelho de Jesus. Qual a diferença do Novo Testamento em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo? É, é bem interessante, né? Porque, particularmente, nós tentamos, muitas vezes, pegar o Novo... Porque, assim, a Bíblia, ela é composta do Velho Testamento, né? E do Novo Testamento. O Novo Testamento é a partir de Jesus. Jesus inaugura, né? Todo aquele corpo filosófico, né? Moral. E Jesus, no Novo Testamento, nós temos, simplesmente, um determinado capítulo, uma frase pequena, ou um pouco maior, uma parábola, mas nada além. Temos também os versículos que podem dar o apoio a essa frase, mas sem explicação. Tanto que é muito difícil uma pessoa poder abrir, ler e entender, se não tiver um conhecimento adquirido anteriormente. Por exemplo, através do Espiritismo. E a diferença exatamente está. Quando Kardec seleciona, dentro de todos os exemplos de Jesus, e nós temos quatro evangelistas que trouxeram bastante coisas. Ele seleciona alguns, né? Prioriza, e ele vai trazer, por exemplo, uma determinada parábola. Depois vem a explicação que Kardec organizava para aquele assunto. Muitas vezes, isso é subdividido em pequenos temas, para que entendamos melhor. E, em alguns capítulos, também é contemplado com a instrução dos Espíritos. Que são os Espíritos de Paulo, o apóstolo, São Vicente de Paulo, João Evangelista, Hahnemann, Lacordaire e tantos outros que nós podemos ver dentro do Evangelho com as instruções. E são maravilhosas as instruções. Qual foi a reação do clero na época do surgimento deste livro? Toda ideia nova e verdadeira quase que faz com que parcelas da sociedade entrem numa convulsão, num caos. Então, a repercussão foi bastante veemente, né? O clero começou a atacar sem parar, porque, de alguma forma, quando foi lançado o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, isso acabou ficando meio de lado. Entretanto, por exemplo, nós sabemos que na Espanha ocorreu o alto de fé em Barcelona, né? Quando? Que uma determinada livraria havia comprado parte da obra de Kardec, que naquele momento ainda constava só o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E, quando chegou, ficou preso lá na alfândega, alguma coisa assim. O clero de lá também foi consultado. E aí fizeram uma imensa fogueira onde queimaram os livros espíritas. Mas, as páginas podem ser queimadas, os livros podem ser queimadas, as pessoas, como ocorreu muito na Inquisição, podem ser queimadas, mas a ideia não se queima. Quais foram os pontos discordantes? Olha, nós podemos trazer alguns. Por exemplo, o dogma, fora da igreja não há salvação. Se nós pararmos só nesse texto, então, as pessoas que não professam, que não são católicas, ou que não são cristãs, então, não tem salvação? Então, só uma pequena parcela será salva para entrar nesse paraíso, nesse reino de Deus? Não. E aí, Kardec pega no sentido de fazer o bem da caridade, principalmente. E aí, é escrito, fora da caridade não há salvação. Onde não distingue o ser humano através da sua classe, através das suas preferências, das suas ideologias, nenhuma, mas é um convite universal, o planeta todo, para poder entrar dentro desse tema e a prática do bem. Que fazer a caridade não é a material, somente a material. Ela é importante, principalmente, em momentos que a gente vê pessoas com muita dificuldade, a tese de alimentar, mas a caridade, ela é a lei, a caridade moral. Nós temos a consciência de olhar para o outro como o nosso irmão, e tratá-lo da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Temos também, por exemplo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, Kardec desenvolve uma temática sobre a união da religião e da ciência, que é extremamente importante, contrário do que a Igreja Católica da época aceitava. Então, nós vemos que, de alguma forma, no Evangelho, há as explicações necessárias para o entendimento humano. Não vamos longe, há um século atrás, as missas, os rituais, muito respeitáveis, católicos, eram realizados em latim. E as pessoas se sentavam de uma forma tranquila, para poder se compenetrar daquilo. Mas, se ouvir na língua mãe, poderia ser difícil imaginar uma língua ou outra que nem era quase tão... não era conhecida. Então, isso nós lembramos também de Lutero, né? A importância que teve como uma missão, que os Espíritos certamente o encarregaram, de, inclusive, ser o primeiro que havia traduzido a Bíblia para o alemão. Então, porque senão ficava ali circunscrito em latim. Então, vejam que tem inúmeros pontos, que muitos continuam até os dias atuais, de divergências entre o catolicismo, né? A Igreja Católica e o Espiritismo. E aí, convidamos também os nossos amigos a conhecerem mais, lendo e tirando também suas próprias conclusões. O Evangelho é para ser lido como romance? Bom, como romance, nós podemos entender aquele que a gente senta, começa e, muitas vezes, nos prende a atenção até o final para sabermos o complemento daquela história que está sendo narrada. Não, não necessariamente aí vai do jeito de cada um. Muitos gostam ou pegaram o Evangelho desde o primeiro capítulo, lento, através de dias até o último. Outros utilizam abrindo, muitas vezes, ao acaso, né? Quando, às vezes, a gente passa por uma tribulação e está com aquela sensação de agonia, de preocupação. Muitos de nós utilizam abrindo o Evangelho naquela página e vendo, talvez, uma mensagem que os Espíritos também podem estar nos auxiliando, né? Qualquer leitura, ela pode ser feita nesse sentido. Ou podemos, de uma maneira, para poder compreender, se não temos o interesse de lermos de cabo a rabo, né? Nós podemos utilizá-lo no Evangelho no Lar, né? Aquela reunião familiar que é feita uma vez por semana, com dia e horário determinado. Então, podemos ler ali um trecho, falar a respeito e, na semana seguinte, dar continuidade. E, dessa forma, ao longo de um determinado tempo, nós teremos lido o Evangelho inteiro. Qual a importância de assistirmos as palestras públicas, evangélicas ou doutrinárias? Então, veja, que grande oportunidade, né? Que nós temos numa reunião com essa. Nós podemos tirar alguns aspectos dessas reuniões. Uma, a reunião doutrinária, seja ela com uma temática mais evangélica ou mais na parte de explanação do Espiritismo em si, ela vai nos possibilitar e nos auxiliar em nosso raciocínio para que a gente consiga entender e dê a continuidade, né? Em nossa mente, analisando isso, aquilo que aquela pessoa está falando. Ela também servirá como uma doutrinação para o nosso próprio espírito, né? Que todos nós temos o nosso lado, irreverente, rebelde, orgulhoso, vaidoso e outras dificuldades da alma humana. Então, aquilo que nós estamos ouvindo semanalmente vai apaziguando, são sementes lançadas na terra do nosso coração. Se nós temos ainda um coração duro, uma mente muito rígida, ela pode cair e ficar por ali, mas em algum momento ela pode voltar a florescer. E, além do mais, nós temos que levar em consideração que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo. E os Espíritos estão ali também conosco, interagindo. Então, além de auxiliarmos, aqueles que não têm o conhecimento, que estão infelizes, estão nos acompanhando por alguma razão, a também ouvirem nesses locais essa palavra, como também aqueles Espíritos superiores que estão nos ajudando, né? Para aquele que é vidente, ele pode ver ali, pode ter uma plateia de 100 pessoas e pode ter 500 Espíritos, né? Uns aprendendo, outros trabalhando, outros vindo, outros amparando. Então, porque o homem é o mesmo, estando encarnado ou desencarnados, né? Somos filhos do Criador. O Centro Espírita União oferece algum curso sobre o Evangelho? Sim, nós temos sim um grupo que chama GED1, que durante o ano vai especificamente tratar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como se fosse uma sinopse onde nós vamos refletir e tentar colocar, conversar e refletir essas lições na nossa prática do dia a dia, né? Para a gente poder realmente vivenciar aquilo que nós estamos aprendendo. E de que forma a gente pode fazer? É um grupo bastante amigo. As pessoas interessadas podem ir nos dias de atendimento fraterno e falar do seu interesse em estudar. O que o Evangelho realmente pode fazer em nosso dia a dia? Olha, o Evangelho é luz, né? Ele abre a nossa mente, abre o nosso coração. Lembrando de Jesus, dos seus ensinamentos, daqueles três anos onde ele espalhou todas as sementes da bondade, da paciência, do perdão, do auxílio, da fraternidade nos corações humanos. E vem fazendo, nos trazendo esse convite século após século. Em cada encarnação, normalmente, salvo se nascemos, reencarnarmos num outro ponto do planeta, onde... Mas hoje em dia, com essa globalização, nós temos aí o cristianismo em todos os lugares. Convidando-os a nos melhorar, a sermos homens de bem e fazermos o máximo possível de bem ao nosso próximo. Amigos, encerramos os nossos comentários, nossas reflexões. Esperamos que Jesus nos ampare em nossos raciocínios e nas nossas emoções, para que realmente o seu Evangelho possa ser instalado. O reino de Deus, Ele não está em nenhum lugar específico, mas sim dentro do coração do homem. Muito obrigada. Amigos, 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 amigos Legenda Adriana Zanotto